Nosso passeio de hoje é aqui pelo Templo Zulai, o maior templo budista da América Latina e fica situado aqui na cidade de Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Em maio de 2000, foi iniciada a construção do templo, que conta hoje com 10 mil metros de área construída, numa área total de 150 mil metros quadrados. O seu projeto foi inspirado no estilo arquitetônico oriental dos palácios da dinastia Tang. Os trabalhos foram desenvolvidos em conjunto por arquitetos chineses, taiwaneses, japoneses e brasileiros. E a sua inauguração se deu em 5 de outubro de 2003. Aos domingos, você encontra práticas de tai-chi, cerimônias e palestras budistas e meditação orientada. Tanto o estacionamento como a entrada no templo são gratuitos. O templo funciona de terça a sexta, do meio-dia às 17h, aos sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h. E às segunda-feiras o templo não abre, mesmo que seja feriado. No seu interior, você encontra uma cafeteria, uma lojinha de artigos e livros budistas e um refeitório. O valor do buffet custa 30 reais por pessoa e você se serve à vontade. Mas atenção, a culinária lá é vegana, ou seja, você não encontra nada lá de origem animal. E a criançada também pode se divertir no playground, que fica logo ao lado do restaurante. 2h30 é tempo mais do que suficiente para você conhecer todo o templo e tirar excelentes fotos. Se você tiver um tempinho ainda, vale muito a pena você dar uma passadinha na cidade de Angu das Artes, que fica logo ao lado, para conhecer a feirinha. Aliás, essa feirinha é o tema do nosso próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho